Salve o padre Pátria celeste Colher os frutos das sementes Que aqui plantou Este filho Abençoado No caminho Do Senhor Viveu aqui Um centenário Sua missão Aqui terminou Partiu Deixou saudades Deixou sementes Por onde andou Sempre firme Na caminhada Com seu rebanho Espalhando amor Salve o padre Sérgio Marcos Ranquemaia Foi mais um Escolhido do Senhor Partiu Uma pátria celeste Colher os frutos Das sementes Que aqui plantou São Pedro também te acolhe Foi ele Um apóstolo do bem Você Também foi Um apóstolo Em outras igrejas E também Em armazém Este povo Que te acolheu Com o nosso Pai espiritual Mirar o céu E fazer o bem Sejam escolhido Sejam escolhidos Lá no céu Também Salve o padre Sérgio Marcos Ranquemaia Foi mais um Escolhido Do Senhor Partiu Rumo a pátria celeste Colher os frutos Das sementes Que aqui plantou Salve o padre Sérgio Marcos Ranquemaia Foi mais um Escolhido Do Senhor Partiu Rumo a pátria celeste Colher os frutos Das sementes Que aqui plantou Palavras que falava Padre Sérgio Só não vai para o céu Quem não quer